Os senhores estão muitíssimo bem se seroneados aí pelo deputado Marcelo Matos. Com a palavra o deputado Haroldo de Oliveira. Obrigado, presidente. Hoje eu, lendo as notícias do dia, eu verifiquei que a presidente da República está tomando algumas medidas para tranquilizar os prefeitos do nosso país. Dentre elas, uma migalha de 1% sobre o fundo de participação dos municípios e uma outra migalha para a área de saúde de R$ 6,00 por habitante, por município. Vejam que situação que nós chegamos, que os prefeitos eleitos pelo povo, com esperança de poderem ajudar as suas comunidades, vêm de pires na mão pedir socorro financeiro para que possam exercer os seus mandatos e o governo dá apenas essas migalhas. E pior, os prefeitos acabam se satisfazendo com tão pouco. Vejam a que nível chegou o desequilíbrio do nosso pacto federativo, que seria ou será o maior item para fazermos uma reforma política que realmente atenda aos interesses da nação. O pacto federativo brasileiro, ele está cada vez mais conduzindo a centralização do poder de forma quase ditatorial pela execução orçamentária nas mãos do governo federal. Isto é uma coisa que nós não podemos admitir e não podemos deixar de reclamar aqui. Nós somos solidários com a federação, com todos os entes federados, particularmente com os prefeitos do nosso país, e vamos continuar lutando para que se faça uma revisão do pacto federativo. Obrigado, presidente.